Olá turminha que nos acompanha mais uma vez aí vamos estar postando aí mais um vídeo no nosso canal diretamente aqui do Terminal Rodoviário Tietê vamos pegar aqui um trechinho da rodovia da rodovia marginal Tietê aqui fazendo um retorno ali para estar dando acesso a presidente mostrar um pouquinho desse trecho aí para vocês acompanha nossas imagens e o nosso canal desde já eu agradeço a cada um inscrito e aqueles que ainda não está inscrito no nosso canal a gente deixa aí o convite seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Impacto Brasil Me Leva a gente está com uma série de vídeos aí para estar levando até você na sua companhia e deixar registrado no nosso canal estamos aí dando aquele balão saindo dali do estacionamento rodoviário Tietê vamos pegar um pouco da marginal para depois estar fazendo aquele retorno básico para estar pegando a rodovia presidente Dutra estamos aqui nas proximidades da rodoviária Tietê aqui é aquele aquele trecho ali que você faz o acesso para as imaginais Pinheiro região norte da cidade de São Paulo e também ali para região sul da cidade de São Paulo embaixo da ponte da avenida Cruzeiro do Sul fazendo aquele balãozinho básico para pegar a rodovia sentido interior e litoral a nossa frente nós temos bem próximo aí o aí em B estamos aí também a ponte estalhada vamos dar aquela abastecida básica ali já retoma de novo retomando aqui o nosso vídeo vamos pegar ali um trechinho na avenida Cruzeiro do Sul nas mediações aí da rodoviária Tietê e estação armênia não estação Tietê estação Tietê e a armênia aqui é tudo junto para quem ainda não sabe aqui é região central aí da cidade de São Paulo pegando aqui nossa direita para estar acessando a avenida Cruzeiro do Sul pegar aquele farolzinho básico ali lá em cima está passando o metrô sentido Tucuruvi é sentido contrário aí essa linha vai até o terminal Jabaquara se eu não me engano já tem mais um depois do Jabaquara mas eu não tenho muita certeza até então só sei que o último é terminal Jabaquara e os acessos ali para estação C também que faz baldeação a maior baldeação aqui da cidade de São Paulo é a estação C nós estamos na lateral aí da linha do metrô e aí estamos chegando passando aí embaixo da estação eles falam que é estação portuguesa Tietê até mesmo porque a o estádio da portuguesa ali é bem próximo daqui né é a estação mais próxima aí é a estação Tietê que é aqui aí ele está desembarcando na estação Tietê e se locomove com grande facilidade aí para o estádio da portuguesa de Desportos a lusa né uma hora dessa aí a gente vamos estar tentando fazer aquele vídeo que ainda não conseguimos aí para estar levando até vocês os pontos turísticos no caso estádio de futebol tem aquelas pedrou no alto no sentido Jabaquara certinho aqui e tal vamos fazer ali pegar a rodovia aqui Maginal Tietê e logo à frente dar o acesso a rodovia Presidente Dutra e Ayrton Senna fazer aí esse trechinho aí a gente já temos alguns vídeos postados no nosso canal só estamos passando aqui para estar mostrando para vocês aí mais um trechinho da cidade de São Paulo cidade de São Paulo e Guarulhos aí é muito próximo e a gente vem divulgando né para todos possam ter um pouco de conhecimento do nosso Brasil nosso Brasil e as suas maravilhas nossa direita temos aí clube portuguesa de desportos a nossa direita não vai dar para estar mostrando aí que a câmera está mais para o nosso lado esquerdo mas nosso lado direito temos aí a portuguesa muito próxima aí da estação Tietê e rodoviária Tietê poucos metros aí nós temos a portuguesa e a frente também nós temos o Parque São Jorge Parque São Jorge que é a sociedade esportiva Corinthians Paulista fica bem próximo também né o estádio da portuguesa aí o sede do Corinthians fica aqui bem próximo aqui é só sede só creio que só tem jogos aí das categorias de base do Corinthians pegar aqui que é para semi-expressa mais rápido para estar fazendo esse sentido você corta por dentro aí é um trânsito muito grande sentido a ponte cheio de quadros aquela região ali vamos pegar aqui que é que dá acesso mais fácil peço desculpa a cada um de vocês pelas qualidades de imagens estamos tentando aí melhorando hoje a rodovia quer dizer no caso ainda imagina o Tietê bastante tranquilo trânsito sentido litoral interior muito bom mesmo trânsito nesse horário aí voltando sentido centro não está assim tem um pouco de trânsito mas sentido contrário está muito bom bastante agradável aqui nós pegamos aí as faixas indicativas indicando aí melhor sentido para você você fizer a opção por a rodovia Ayrton Senna tem as faixas indicativas muito explicativo aí muito bacana se você fizer ali sentido rodovia Presidente Lutra também vai estar bastante explicado só ter aquele atenção básica aí nas sinalizações aí e também temos à frente também a Fernão Dias Fernão Dias que ela sai aqui de muito próximo aí que vai sentido Minas Gerais Mariporã Minas Gerais ali vai embora extrema a cidade mais próxima do limite de município de São Paulo e Minas Cambuí extrema aquelas faixas aqui só para vocês terem uma ideia aí ó rodovia presidente do ultra faixa 2 e 3 rodovia Ayrton Senna faixa 1 bem sinalizado muito legal mesmo aí você pode estar fazendo a sua opção de faixa 1 rodovia Ayrton Senna faixa 2 e 3 rodovia presidente do ultra 7 para a esquerda vamos pela rodovia Ayrton Senna que é mais rápido para nós no nosso sentido aqui aí esquerda aqui e dá o acesso para Ayrton Senna a nossa direita no sentido da rodovia presidente do ultra estamos aqui a ponte do da sala em Fará Maluf ali a frente aí você vai dar acesso ali a Anchieta emigrantes na região litoral passando direto sentido interior muito bacana mesmo mas tem uma esquerda aí então falar do rio Tietê fizemos um vídeo aí há pouco tempo aí na nascente do rio Tietê se você tiver interessado aí busca lá você vai estar vendo lá a nascente do rio Tietê lá em cidade de Salesópolis a cidade aí da região Alto Tietê Alto Tietê que é composto por Miritiba Mirim Salesópolis Guararema e ali também Mogi já faz parte ali do uma das cidades Alto Tietê muito bacana também lá tem um vídeo se você quiser entra lá no nosso canal aí você vai estar encontrando o vídeo no Impacto Brasil me leva para aqueles que não me conhecem meu nome é Gilson Machado e eu apresento o canal Impacto Brasil me leva estamos aqui nas proximidades do bairro Canindé aqui ainda aí você vai ver as plaquinhas aí também é aeroporto internacional Guarulhos as placas indicativas muito bacana que eu tinha falado para vocês lá atrás Esporte Clube Corinthians a nossa direita na sede do Corinthians aqui da cidade de São Paulo fica bem nessa região aqui na lateral da Rodovia finalzinho de marginal Tietê com Ayrton Senna mas aqui ainda é um trechinho aí da marginal Tietê já estamos finalizando para entrar na Ayrton Senna não tem nesse trecho aqui já é sequência da Ayrton Senna já Ayrton Senna para quem não sabe estiver nessa região aí você pode pegar Ayrton Senna ali vai até aquela região de São José dos Campos São José dos Campos e também descendo você vai ter acesso direto a Tamoios e Carvalho Pinto é o nosso canal também divulgando aí um pouco para conhecimento de rodovias então vamos lá falando de rodovia dirija-se com cuidado mantém aquelas noções básicas de trânsito não excida aí o excesso de velocidade mantém sempre os seus faróis acesos nas rodovias para evitar aquele tipo de constrangimento né é multa né a gente fala constrangimento é você tá pagando multa pela coisa tão significante acendo os faróis mantém aí a sua velocidade compatível com a rodovia que é no máximo de 20% acima da permitida mantém ali 18% acima da permitida que você não vai ser penalizado rodovia 100 por hora máxima aí a 118 aí você não vai ter nenhum tipo de punição isso a gente tá falando de velocidade máxima né mas manter sempre a atenção redobrada você dirigir pra você também dirigir por segundos estamos aí ó uma velocidade uma boa compatível aí uma rodovia de média 85,90 por hora aí você fica tranquilo hoje tá gostoso e agradável também né e aqui nós estamos passando na proximidade do parque ecológico Tietê temos também vídeo no canal aqui do parque ecológico Tietê show de bola o parque ecológico Tietê pra quem não conhece aí tem museu um lago bastante grande muito bacana mesmo pedalinho aí muito agradável você pode tá pegando sua família nesse finalzinho de semana tá vindo aí no parque ecológico né muito bacana não é não é caro aí pra você tá andando aí nos tem o trenzinho tem os pedalinho também que é muito bacana aí o trenzinho que dá a volta de todo o parque né realmente show de bola é um atrativo aí que recomendamos pra você que tá com sua família aí ainda não tem destino parque ecológico Tietê é uma ótima opção pro final de semana e aí vamos tá dando aí finalizando mais um vídeo no nosso canal na sua companhia com a sua compreensão aí deixando aí um ótimo semana uma ótima semana a todos que nos acompanha fique todos com Deus nós temos aí pessoal já vídeo desse trecho por isso nós vamos estar finalizando aqui é a área do parque ecológico temos vídeo então portanto vamos estar finalizando um abração a todos que nos acompanham deixando aí o convite aqueles que quiser tá acompanhando o canal impacto Brasil me leva esse aqui o lado esquerdo é o parque ecológico um abração a todos fique todos com Deus este foi mais um vídeo no canal impacto Brasil me leva um abração a todos e fui um oi 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 oi